Salve, salve pessoalzinho, tudo bem com vocês? Ligados aí no canal Leandro Gameplay BR, meu nome é Leandro, tudo bem com vocês? Vou mostrar pra vocês aí, pra galerinha, já tinha gravado um vídeo, né, mostrando como é que eu faço minhas lives, hoje tô aí de blues de frio, tá bastante frio aqui no Espírito Santo, vou mostrar pra vocês como é que eu gravo minhas lives, né, como é que eu gravo minhas lives, meus vídeos, né, tá direcionando aqui ao nosso setup, né, nosso setup aqui é onde a gente grava nossas lives, ó, gravo minhas lives aí, ó, é aqui que eu gravo minhas lives, dentro do carro, de noite, eu não posso gravar de dia, porque eu cuido dos meus filhos, né, hoje minha filha tá passando mal, tá em casa, tô cuidando dela, meu bebê também, então, eu gravo minhas lives aqui dentro, ó, dentro do carro eu gravo as minhas lives, todo encolhidinho aqui, ó, eu uso esse celular aqui, ó, pra ler os comentários de vocês, eu uso esse celular pra ler os comentários de vocês, não sei se vocês estão vendo aí, eu uso um fone de ouvido também, né, então, à noite eu sento aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês ver bem, à noite eu sento aqui, ó, o painel do carro aí, ó, à noite eu sento aqui, fico todo, com as pernas tudo encolhido aqui dentro do carro, com as pernas tudo encolhido aqui dentro do carro, os vidros tudo fechado, pra trazer um áudio, uma qualidade boa pra vocês, né, e o celularzinho eu coloco aqui, ó, no suporte aqui, e eu fico aqui, eu fico aqui no carro, ó, tá vendo aí a porta, porque eu não consigo gravar dentro de casa, porque dentro de casa, minha esposa tá dormindo à noite, meus filhos também, entendeu, e eu gravo aqui, mostrei pra vocês aí o meu setup, e é o seguinte, é, pra galera nova que tá chegando no canal aí, tô mostrando pra vocês, aonde que eu gravo os meus vídeos, e é o seguinte, desde o início foi assim, com celularzinho, Moto G20, 4GB de RAM, processador, né, e eu tô gravando aí, o carro tá ali, ó, à noite, com o carro todo fechado, a dica é o seguinte, faça o seu melhor, dentro do melhor que você pode fazer, se eu não tenho um computador, eu não tenho um computador, eu não tenho um local pra gravar direito, eu gravo tudo encolhido ali no carro, uma, duas horas, três horas de live, é sofrido, é complicado, eu gravo dessa forma, eu tô mostrando pra vocês aí, com a forma de inspiração, não importa o modelo do seu celular, não importa onde você tá gravando, não importa se você tem fone ou não tem fone, se você não tem fone, grava com o som mesmo do áudio ali, do celular mesmo, entendeu? Procure estudar como é que funciona o YouTube, procura estudar como é que funciona gravar, postar vídeo, não é simplesmente você pegar um vídeo e simplesmente gravar e postar, tem as formas lá de colocar o título, de botar as tags, né, procurem, estude, tá tudo na internet, né, tô mostrando pra vocês então, aí tá aí lá, ó, golzinho, não é meu, não é meu, o meu ainda vou conquistar, esse é da minha esposa, minha esposa cedeu pra eu poder estar gravando ali, que era o único local de eu estar gravando, eu mostrei pra vocês ali aonde eu gravo, por isso fica meio complicado às vezes quando vocês mandam aí as mensagens, vão mandando as mensagens, é meio difícil de eu ler, mas eu sempre tento ler, às vezes paro o caminhão no meio da live, pra poder ler todos os comentários de vocês, beleza? Que esse vídeo aí sirva de inspiração e também pra vocês conhecerem um pouquinho de como eu gravo, como eu faço minhas lives, né, aonde eu faço, porque que eu só gravo à noite, beleza? Foi um vídeo explicativo aí, eu já tinha gravado um vídeo anteriormente e esse é o vídeo atualizado aí que não mudou nada, eu continuo gravando da mesma forma, tentando fazer o melhor, dentro do melhor que eu posso fazer, beleza galerinha? Muito obrigado aí, conseguimos atingir a meta aí de mil inscritos e agora tem o segundo passo, né, as horas de lives assistidas, as horas de lives assistidas por vocês e por outras pessoas que passam no canal, beleza galera? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima live, tamo junto, online roteando, cê tá doido?